Olá, amantes dos motores a diesel! Vamos começar esse vídeo aqui fora, porque a imagem é linda para quem gosta de caminhonete, né? Deixa umas duas aí. Olha aí, ó. Bem que poderia ser um belo portfólio da Ford, né? As duas 4x4, versão cabine simples, versão cabine dupla. Poderia ter feito muito sucesso, principalmente aquela lá. Se a Ford tivesse incorporado no portfólio dela original aquela cabine lá, como a GM fez, né? A gente conversou já sobre isso aí. A Brasinca apresentou uma proposta para a GM. A GM incorporou as cabinagens Brasinca no seu portfólio zero, que dá aquela credibilidade maior de que sai original, tem uma aceitação melhor para o público, né? A Ford, muito dona de si, muito um pouco arrogante, não quis saber disso. Não colocou no portfólio dela, mas aquela lá seria um garantido um sucesso de venda. Dois comparativos aí, tá? Essa é uma 94, acho que é. E aquela é uma 98, última. Todas duas 4x4. Aquela 4 portas, essa 2 portas, tá? Motor 229, motor X10, tá? Essa aqui chegou para retificar o motor. Vocês vão ver bastante ela aí, em detalhes. Vou fazer assim, mais detalhadinho aí. O pessoal, acho que vai gostar disso. Mas eu não vim para mostrar isso hoje. Estamos repletos de F1000. Vamos lá para dentro, para mostrar uma outra belezura que estava dentro também. Vem. Então, pessoal. Essa caminhonete aqui vocês já conhecem, já viram aí que há um tempo atrás nós trocamos o diferencial dela. Já falei dela, ela é linda, linda, linda. Toda certinha, pintura original. Um carro fora do comum mesmo, tá? Está falando em diferencial, o diferencial velho está ali ainda. Ele não tirou. Dá uma olhadinha por dentro aí, ó. Super novinha. Ó, eu sou entendedor de F1000, mas... Tem humildade suficiente para perguntar para as outras pessoas, tá? Eu nunca vi nenhum F1000 com esse volante. Se alguém soubesse se esse volante é original do F1000, deixa aí nos comentários. Alguém que souber mesmo, né? Eu acho o do meu tio era... Ai, não, né, cara? Alguém sabe? Não. Tal ano, tal série saiu com esse volante. Eu nunca vi, tá? Perguntei para o proprietário e ele também não... Não soube dizer. Já comprou ela, já comprou ela com esse volante. Bom... Faixas também raríssimas, né? Filma mais agora. Faixas laterais raríssimas. Mas o que eu vou mostrar para vocês... É a troca do caracol quente. Uma solução fácil, barata e que adianta. Nós já fizemos isso na... A caminhonete do seu Ademar, aquela F1000 gabinada vermelha, foi trocado. A dele era 1.06. Uma gigante. Por 1.48. Essa aqui era 0.68 ou 0.62. Eu posso olhar ali depois. Foi trocado por 1.48, certo? Caixa quente vai dar mais pressão de turbo, tá bom? Olha, esse carro aqui é muito bonito mesmo. E prova que uma boa adaptação pode ficar tão bom quanto a original. Esse carro era gasolina, tá? Olha o capricho, né? Até porque é mais fácil você encontrar a F1000 bem conservada, a gasolina, né? E foi colocado o motor a digi, tá toda regularizada a documentação. Muito bonito mesmo. Em parceria com a Embrepoli. É lá que você vai encontrar, olha... Encontrar caracol quente, caracol frio, turbina K16, kit de turbinamento, intercooler... Ah, não só pra F1000. Pra D20, pra Toyota Bandeirante, pra Trator, pra Caminhão. Tá? A gente tem uma parceria bem legal. Vou indicar mais uma vez que vocês assistam o canal da Embrepoli. Que vai estar aí na descrição, que vai estar no título já. Acessa lá, você que gosta de veículos turbinados. Lá tem uma imensa gama de transformações em turbo. Tá? E você pode também adquirir essas peças que eu indico aqui. Lá no... Lá com o pessoal da Embrepoli. Vou deixar o... O WhatsApp. Corta um pouquinho. É vergonhoso. Mas aí o nosso... A propaganda é... O WhatsApp... 41 Código de Área de Curitiba... 87680772, tá? Fala com a Rejane. Não fala, né? Manda o WhatsApp. Não tem o 9 na frente. Porque o WhatsApp não reconhece o 9 ainda. Manda recado lá, escrito. E peça o seu orçamento lá. Com a Embrepoli. Tá? Kits Turbo, Intercooler. E dá um confere lá no canal. Que nós vamos deixar o link aí no título do nosso vídeo. Pra vocês poderem ter uma dimensão da empresa lá, tá? Que vergonha. Pessoal, bom... Essa é o nosso jeito de fazer vídeo. O setor de edição não foi contratado ainda. Vocês querem dar uma voltinha, né? Vamos ver como é que foi esse ponto 48 aí. Uma voltinha no débito da bomba, porque tava muito originalona ainda, né? Então, vamos ver se ficou com uma pegada legal. Corta. Então, pessoal. É um carro super novinho mesmo, tá? Marca aí 102 mil quilômetros. Eu acredito que seja uma quilômetragem original. Mas, vamos ver. Ela tá com a caixa pequena, né? Caixa overdrive. Ficou bem longa. Nós não vamos ter um parâmetro direito. Porque o velocímetro tá desregulado. Mas, até eu vou ligar aquele nosso velho... Aquele nosso velho aplicativo, se liga a pista. Vamos ver. Pode cortar um pouquinho até sair lá embaixo. É, ficou bem longa, né? O relógio da turbina não tá funcionando. Achei que tava. Esse horário de movimento não dá pra pisar muito. Mas, ela tá 80 por hora. Ó, 80 por hora a 1.400 RPM. Caixa overdrive. Diferencial 307. Vamos ver de lá pra cá. Corta um pouquinho. Então, nessa configuração, ela ficou obrigatoriamente tendo que arrancar em primeira. Tá. Vamos ver, então. Dá pra abrir mais até. Vamos ver também. Eu não sei o que o proprietário quer. Mas... Tá. Tá respondendo bem. Vamos ver o que ele deseja. Eu desejo que não tivesse tanta tranqueira no meio da pista, né? Mas... Então, pessoal, melhorou a resposta aí, tá? Mas dá até pra abrir mais o débito da bomba aí. Porque tem-se mais ar agora, tá? Essa é uma breve apresentação das melhorias que você pode fazer na sua caminhonete. Sem gastar muito dinheiro. Beleza? Espero ter gostado. Valeu!